Ela não vai acreditar. Poxa vida, o que é isso? A vida é que eu estou gravando o vídeo. Dê-lhe umas palavras para Louris. Louris, muito obrigado. Você me pegou de surpresa. Eu jamais imaginei que isso poderia acontecer. Eu não estou acostumado a receber ninguém. Ninguém. Eu não tenho relações próximas com ninguém. E de repente apareceu o... Qual o seu nome mesmo? Daniel. Daniel, né? Daniel. E o Luiz aqui na porta do meu escritório com esses CDs, com esses regalos, né? E, cara, eu nem sei. Eu fiquei sem palavras. Eu fiquei sem palavras. Eu só tenho que dizer para você, Louris, que eu gosto muito de você. Não tem nada. Você não me incomoda. Você não me molesta em nada quando você me pergunta. E espero um dia poder bater aí na sua porta e te dar um beijo. Até mais. Ok.